Jaqueline Mendonça tá no supermercado, vai mostrar pra gente qual é a saída aí, hein, Jaque? E aí o jeito vai ser trocar o pernil pelo frango, né? Bom dia pra você! E esses panetona aí atrás de você também, pelo jeito, vai dar ruim, vai ser bolo mesmo! Bom dia, Manoela! Bom dia, amigas de casa! Que saudade, eu tava do Goiás no ar! Olha só, trocar pelo frango, mas o frango não tá tão barato assim, não! Então, uma saída é a carne suína, que é a de porco, mas também tá lá tão de graça, não! 2021 foi um ano com uma seca muito forte, depois chuvas intensas, teve um frio! Gente, que loucura foi aquilo! Teve fecha-abre do comércio e agora o preço chegou, né? Porque tudo isso interfere na economia, a ceia natalina é a hora, né, dos comerciantes lucraram o que não lucraram durante o ano inteiro! E a conta não tá saborosa, não! Tá salgada! Ó, ao nosso lado tá a Ana Carolina Albernaz Rodrigues, economista, que também se preocupa com a ceia na casa dela, além de ter estudado pra falar sobre esse assunto. Como é que a gente faz? Porque geralmente a gente faz uma ceia, depois a gente faz um prato chamado Restodontê, né? Que é o que sobrou ontem, às vezes o jantar, às vezes até o outro dia. Isso aí é uma forma exagerada de gastar dinheiro, né? Bom dia pra você! Bom dia a todos! Bom dia, Jaqueline! Então, a gente vê durante o ano de 2021 essa alta dos preços, né? E chegou o Natal, que é uma data comemorativa e todo mundo quer ter uma excelente refeição à mesa. Mas a principal dica é essa, faça a ceia de Natal para o Natal. Incluem gastos com castanhas de entrada, frutas que servem inclusive de decoração. Talvez esse Natal tenha que ser um pouco mais comedido. E o uso de frutas e alimentos como decoração não seja o melhor momento. E realmente fazer uma ceia pensando no Natal, no dia 24 e 25, e não pra uma semana inteira. E ficar com essa gula e com esse exagero que é comum nas mesas natalinas. A gente vê uma farofa, a gente vê uma carne, quem é que vai comer castanhas? A não ser o pessoal fitness, mas normalmente quem é que vai comer castanhas? É, então, o que acontece normalmente é que a gente chega na hora da ceia e nem tem fome, né? É um exagero. Então, esse é o ano de olhar para o seu orçamento, ver o que realmente cabe na ponta do lápis, né? No que cabe dentro do seu orçamento e decidir o que vai para a mesa da sua família baseado no que cabe mesmo. Explicar para a família, montar um grupo lá no Atos, né? Com os familiares. Olha, quem vai trazer o quê? É uma boa saída? Sim, porque você consegue, né? Dividir, além de preços, né? Tarefas, né? Para não sobrecarregar uma única pessoa, mas é importante que isso seja conversado, para que um não fique prejudicado com relação ao outro, né? Quem leva o arroz é diferente de quem leva o pernil, então é diferente. Então, você precisa conversar, o diálogo é a melhor opção para definir isso. Saiu um meme na internet aí, que é uma brincadeirinha virtual, dizendo que o peru estava 400 reais. Não chega a tanto, mas está quase. É, a gente, a alta dos preços de todos os setores, né? Da alimentação é visível, né? Das carnes, frango, o porco também, mas é um pouco exagerado, sim. Mas então não tem, a grande maioria, então não vai ter peru esse ano. Qual que é a boa saída? Então, dentro dos alimentos parecidos, né? Que são da mesma linha, você tem que pesquisar e olhar, inclusive entre supermercados, né? Entre o que você tem próximo de você. Hoje, a maioria dos supermercados tem, inclusive, aplicativos que permitem você conseguir olhar sem ter que ir ao supermercado, para não gastar também o combustível. Que também não está barato. Que também não está barato. Então, conseguir fazer uma pesquisa e ter uma noção do seu orçamento. Às vezes, o peru não vai ser a melhor opção. Olha, Natal, ceia, tem a ver também com presente. Tem aquela tia maravilhosa, aquela avó bondosa, que gosta de comprar presente para todo mundo. Esse ano, os preços também dos presentes estão acelerados. É normal, esse ano, a pessoa falar, ó, vamos ter que brincar de amigo secreto. Amigo secreto é uma boa para economizar, porque daí é só uma pessoa, né? É, então, eu costumo dizer que o interessante é ser criativo. Porque com a criatividade, você consegue bons presentes, não tão caros. Então, use a criatividade, buscando opções. O amigo secreto é uma opção, ao invés de dar presente para vários familiares, você vai fazer um único momento de troca de presentes e ter somente um presente. Definir uma média de preços desse amigo secreto não tão alta também, para ninguém ficar pesado, né, com relação ao presente. Olha, Carolina, a apresentadora Manuela Queiroz, todo ano dá presente para a gente. Esse ano, ela disse que não vai ter presente, né, Manu? Olha, tanto que ela é mala. Já jogou a responsabilidade para cima de mim. Ô, Jac, eu estou atenta a essa conversa aí, porque essa questão de ceia de Natal sempre é uma coisa que pesa muito. Você falou da questão de cada um levar um prato. Eu acho isso que é bacana, só que a Carolina disse uma coisa muito certa. Tem que dividir, né, não dá para um ficar com o arroz e o outro com o pernil, com a leitor, por exemplo. Não é justo isso. Agora, o que as pessoas também têm que se atentar, Jac, é porque é uma mania de fazer muita comida e aí todo mundo leva demais e sobra demais. Então, às vezes, nem precisa programar o almoço todo dia. Faz com o resto do ontem, sabe? Porque é gostoso do mesmo jeito, né? Aliás, fica até mais saboroso. Tem como calcular certinho, olha, vai ter 10 pessoas. Como calcular o arroz para essas pessoas, a carne para essas pessoas? Porque também não adianta levar cada um da sua casa aqueles também de comida. É, então, eu costumo dizer que você tem que fazer uma média de uma refeição normal. A questão é que, normalmente, as pessoas pensam no Peru, no Chester, em vários itens que se complementam e é por isso que sobra tanto. Então, às vezes, essa fartura é exagerada. Então, para fazer um cálculo, pense numa refeição normal, como se fosse em gramas mesmo de uma refeição que você faria no seu dia a dia. Então, não precisa desse exagero. Um leva uma coisa, outro leva outra, mas pensando no montante geral, às vezes é importante alguém fazer a conta e depois delegar as funções. Para que não se sobreponha o mesmo item várias vezes. E uma dica boa é esse ano cortar passas, que aí agrada a maioria e vai economizar também. Não precisa de passas, gente. Não precisa farofa sem passas. Sem vaso, Manu. Mas a minha pode deixar umas passas que eu gosto. Mas é caro, pode tirar. Tira, é. Eu tô vendo o ovo ali atrás de você. Eu vi o ovo atrás de você. Faz a farofinha de ovo que agrada todo mundo. É muito mais democrático que aquela pássua. Deixa o potinho com a ovo pássua lá no cantinho, tá, gente? É melhor. Quem quiser, quem joga na comida. Olha lá, ó. Bem melhor. E mais saudável. Mais saudável que ovo. E nem maçã na maionese. Obrigada, Jaque, pelas informações aqui ao vivo pra gente.